Diz pra mim o que você quer comigo Já não quero mais sofrer por esse amor Ainda há um pouco de você no meu coração Assim fica difícil tirar você de mim Nossa aproximação me deixou tão ruim Vamos dar um tempo pra nós, pra nossa relação Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Deixa minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Nunca mais Nunca mais